Olá amigos, é um prazer estar aqui com vocês para mais um vídeo sobre o que você já sabe. Professor, quando você arranja as coisas desse jeito, é um vídeo sobre divisão. Salto, cuscuz com ovo! Para que a gente realize a divisão com sucesso, é muito, mas muito importante que a gente conheça a tabuada de quem é que fica aqui. Ah professor, quem fica nessa posição aí é o divisor. Muito bem, a gente tem que conhecer a tabuada dele, mas professor, a tabuada do 3 é fácil demais, professor. Já conheço desde o quinto ano. Pois então, responda, quanto que dá 0 vezes 3? 0. E 1 vezes 3? 1 vezes 3 é o próprio 3, professor. Agora, complexo, qual é o próximo resultado? 6. Depois vem quem? 9. E depois vem quem? 12. Olha que beleza. Depois, 15 e vem mais quem? 18. 18, olha só. 21. 21 e vem agora? 24. E agora? 27. Que beleza. Está um pouquinho fraco ainda, mas pode melhorar. Aqui tem a tabuada do nosso divisor. É tudo o que eu preciso para poder realizar a divisão com sucesso. Será que você lembra o nome do número que fica nessa posição? Professor, esse termo aí a gente chama de dividendo. Exatamente. Como é que a gente começa? A gente olha para o dividendo, primeiro algarismo dele. Pergunto, dá para começar pelo 1? Você vai dizer, não professor, porque 1 é menor do que 3. Vou precisar de considerar mais um algarismo. Então, forma-se que número? O 11. Dá para começar pelo 11? Você vai dizer, sim, porque 11 já é maior do que 3. Excelente. A gente começa fazendo a perguntinha de sempre, né? Qual é o número? De 0 a 9. Olha, de 0 a 9 eu falei, hein? Qual é o número? De 0 a 9, que multiplicado por 3, dá um resultado mais perto de 11, sem passar? O número é o 3. O número é o 3. Vamos dar uma setinha aqui, ó. Porque 3 vezes 3 dá 9. Veja que 4 vezes 3 dá 12, e 12 é maior do que 11, então não pode. O número correto é o 3. Você posiciona o 3 aonde aí? Quem é que fica aqui? O nome da quem sabe? O quociente. Exatamente, aqui é o quociente. Então, você posiciona o 3 aqui no quociente. 3 vezes 3, 9. Você posiciona o 9 abaixo do 11 e faz o quê? Uma subtração. 11 tira 9. Não sei, professor, mas vamos descobrir. 9 para 11, vai. 9, 10, 11. Então dá 2. Que beleza. Agora o que a gente faz? Considere o próximo algarismo. Baixe o próximo algarismo. E a perguntinha é a mesma. Qual é o número? De 0 a 9. Que multiplicado por 3 dá mais pertinho de 21 sem passar 7. Olha só, essa turma é excelente. Excelente. Eles estão tímidos, mas eles são excelentes. 7 vezes 3 que dá 21. Agora a gente faz um pontinho de quê? De menos, professor. 21 tira 21 é fácil demais. Não sobra o quê? Nada. Ou seja, 0. Para continuar, o que a gente faz? Baixou 1, professor. Essa divisão é grande, mas ela tem fim, viu? Vai já já acabar. Baixou 1, tem que fazer a percutinha, viu? Tem que fazer a percutinha. Qual é o número de 0 a 9? Que multiplicado por 3 dá percutinho de 1 sem passar? 0. Excelente. Veja, é 0. 0 vezes 3 dá 0. 1 tira 0 e ainda fica 1. Porque é o 0. Vamos lá. Para continuar, baixa o 1, professor. Ficou que número? 11. Qual é o número que vezes 3 dá percutinho de 1 sem passar? É o 3. Então, você posiciona o 3 aqui no quociente. 3 vezes 3 é 9. E essa quantia a gente já fez, né? 11 tira 9 dá quanto? 2. Para terminar, ainda tem algum lugarzinho para baixar? Sim. Tem esse 1 aqui, vamos baixar? Pronto. Vamos lá, se o 21. Qual é o número que vezes 3 dá percutinho de 1 sem passar? 7. 7. 7 vezes 3 dá igual a 21. Fazendo a continha de menos, não sobra mais nada. Ainda tem algarismo para baixar? Não. E aqui tem quanto? 0. Então, acabou. A gente pode até dizer que essa é uma divisão e? Exata. Quando o resto é 0, a gente diz que a divisão é exata. Vamos entender isso aqui. Se tivesse 111 livros, 111 livros para dividir em quartos iguais para 3 escolas, cada escola ia receber quantos livros? 37 mil e 37. Se você gostou desse vídeo, clique aí, gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau! Aplausos